O Maldasso tá cheio de tique já, ó. Tá todo mundo muito louco. Esse é o clima de Libertadores. Esse é o clima de Copa para o torcedor colorado, uma parceria boliviança e capeloja e Paramount Plus. Futebol do nosso jeito. É desse jeito aqui que a gente chega pra ver como que o Inter vem pra essa Libertadores, como que o torcedor colorado torce, entende e sente a Libertadores. Mas a nossa parada não começou aqui. Começou mais cedo com a cara da Libertadores. O Mister Libertadores. E pra trazer bons fluidos pro Colorado, eu vou encontrar o Libertadores da América. O maluco que fez dois gols em 2006 na final. Fez mais um gol na final de 2010. É ele, o Rafael Sobbs. Agora ele é empresário. Ele tá chique. Falou, cola aí, Bolivão, no meu escritório. Que é aqui, ó. Cadê o Sobbs? Cadê o Sobbs? Chega aí, parceiro. Chega aí. Chega aí, Sobbs. Já tá reclamando que eu batia. E aí? Agora você é chique. Não tem pão seco. Não tem pão velho hoje. O que vocês querem aqui? Eu quero falar com o Libertador da América. O cara que é decisivo. E é o cara que é a cara do Inter na Libertadores. É você mesmo? Prazer. Prazer. Eu quero saber o seguinte. Eu vou no Beira-Rio hoje. A primeira experiência minha no Beira-Rio. Assim, eu queria saber. Você que é a pessoa certa pra perguntar. A atmosfera de Libertadores é diferente de um jogo, por exemplo, até do que um Grenal? Ah cara, Libertadores é especial, né? A galera vive mesmo. Eu falo que é o inferno, né? Sim. Eu te confesso. Vai ter umas experiências mais legais. Espero que tu curta muito. Naquela época, 2006, o Inter carregava um peso ainda de não ter ganhado em Libertadores. O dia do jogo foi um dia infinito, um dia sem fim. Porque o jogo foi dez da noite e eu nunca senti um estádio tão aflito, com tanto medo, como naquela final lá. Mas olha, é o seguinte. Eu vou gerar uma verdadeira relíquia aqui. Eu descolhei uma camisa da época da segunda Libertadores aqui. Eu queria que você autografasse esse manto pra eu fazer uma presa pra algum torcedor lá na porta do Beira-Rio. É presente? Ah, vai ter uma presa. Vai ter um desafio. Ah, não vai ganhar assim. Que graça. É, mas eu vou fazer uma presa pro torcedor colorado que vai me receber bem, eu espero. Camiseta linda com autógrafo do Libertador da América, Rafael Sobbs. Valeu, Rafa, mais uma vez. Obrigado por ter sido lindo. É nóis. É nóis. Agora eu vou falar com outro cara que também... Quem? É um nóis, é do íter, o cara que vive, o cara que é obcecado pelo Internacional, o Fabiano Baldassi. Putz, o Baldassi tá cheio de tique já, ó. Vai morrer, hein? Vai morrer. Te cuida, cuida da saúde. Tá ruim. Mas não morre não, ainda hoje. Vamos trovar o Baldassi. Amanhã. Valeu, Fábio. Valeu, mano. Fabiano Baldassi. Ô, meu. Que alegria. Tudo bem, galera? É o seguinte, recomendação de Rafael Sobbs, o Libertador, Mister Libertadores. Falou que você já tá com um tique nervoso. Eu falei, fala pro Baldassi calmar um pouquinho, senão vai ter um piripaco. Cara, eu tô com tique nervoso porque caras como o Sobbs não jogam mais no Internacional. Vocês vão me desculpar. Libertadores da América no Rio Grande do Sul é mais importante que qualquer outro estado do Brasil. Nós respiramos Libertadores. O lado azul vai parar pra secar, a gente vai estar enlouquecido com o jogo. Libertadores aqui é a alma do nosso futebol. Para a cidade de Porto Alegre. Para a cidade de Porto Alegre. Libertadores para tudo. 11 anos sem ganhar um título. O Internacional tá numa seca danada, os colorados perderam a paciência, tá todo mundo muito louco. Tá todo mundo muito louco. Tá todo mundo muito louco. Aquela minha cara com a beia saindo do pescoço, tendo um treco, é o sentimento de todo colorado nesse momento. Calma, Baldassi. Falta muito tempo ainda pro jogo. E eu sei que nessa avenida daqui daqui a pouco o bicho vai estar pegando. Você quer ver? Vamos cortar aqui. É o seguinte, a camisa do Sobbs autografada tá aqui e eu vou presentear alguém que tá aqui com essa camisa aqui. A pergunta é a seguinte, quem era o camisa 23 em 2010? Eu sei. Vem aqui. Rafael Sobbs. Fala qual que é a sua resposta. Rafael Sobbs. Acertou meio a resposta, não vai ganhar. O que é isso? O Sobbs foi contratado no meio do campeonato, vocês lembram? Quem que vestia a 23 antes do Sobbs? A camisa vai ficar pra mim. Kleber Pereira. Você viu no Google? Não. Gritaram pra mim lá. Não, vi cê pôndo o celular. Você viu no Google? Eu vim aqui na carteira aqui, ó. Vale ou não vale? 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 Acertou a porra, vai ganhar! Palma aí! Palma aí! O que é que dizem que a torcida do Inter é obcecada por Libertadores? O que tem na cidade? O que fica de diferente em dia de jogo da Libertadores em relação a outros campeonatos? A gente costuma dizer noite de copa. A gente nem consegue dormir de uma noite pra outra quando é noite de Libertadores. A gente fica agoniado já desde cedo porque a gente já fica pensando, lembrando daqueles tempos bons de Fernandão, Rafael Sobbs. A Libertadores pra nós parece que é um sentimento, às vezes parece que ela é maior que o Mundial. O jogo no começo de Libertadores hoje pode mudar a vibe astral do time. Com certeza pode mudar, mas também pode piorar, né? Pode piorar. Dependendo do que for aí. Sobre o Beira-Rio, por que chamam de inferno o Beira-Rio? Qual que é a diferença? Cara, tu vai ver agora quando tu entrar lá. É isso aí, porra, Libertadores! É isso aí, porra, Libertadores! Vanderson, levantou o Luiz Adriano! Pegou o Esquiabone! Defenda, tem espaço. Defenda o chute na trave! Ainda tá viva, sai o Esquiabone! Gol! Mas não vai! Cruzamento pra dentro da área, tem sobra! Luka tocou o Alemão pra fazer! Gol! Alemão! É o Luiz Adriano! É o Luiz Adriano! É no Paramount Plus! Onde que você vê o Inter na Libertadores primeira fase? Exclusivo! É no Paramount Plus! Fica ligado que vai ter mais vídeos da série obcecados! Igual esses mano aqui! Totalmente obcecado!